Da Paola Viana agora, a nossa repórter está com foguinho. Eita essa daquela pauta gostosa que a gente gosta de fazer. Paola, ela vai contar a história desse cachorro que se chama Foguinho, tem uma história bem interessante e você telespectador pode ajudar. Fala que eu te escuto, Paola. Passar, estou apaixonada aqui pelo Foguinho porque vocês veem, né, ele está debilitado e quando nós entramos aqui na casa do Renato, inclusive Renato, muito obrigada por abrir a porta da sua casa pra gente. Ele fez força pra levantar, assim, se esforçou, veio até aqui, assim, só pra ficar perto de mim. Me encantei, né? E o Foguinho, gente, ele passou por momentos bem difíceis agora em janeiro. Ele fugiu, não se sabe de onde ele fugiu, mas ele procurou um abrigo, né, num dia de chuva muito forte e estava na estação Dom Bosco, acabou sendo atropelado ou caiu ali na plataforma, não tem como saber. A questão é que ele ficou muito ferido, ficou machucado e o Renato, que é funcionário lá da CPTM, estava na hora junto com outras pessoas, ajudou no socorro dele, trouxe ele pra casa, né, com muita solidariedade, tá ajudando. Ele tá fazendo os tratamentos, que, ó, Giba, tenta chegar um pouquinho mais perto aqui, só pra gente mostrar. Ele teve a fratura, uma fratura aqui na coluna, ó, precisou passar por cirurgia, tá fazendo fisioterapia. O Renato contou com a ajuda, né, de algumas pessoas, eles fizeram uma vaquinha online, tá todo mundo aí nessa corrente ajudando o Foguinho. Só que o Renato, ele mora no apartamento, gente, ele já tem outros cachorros, já tem gatas aqui também. Ficaria muito difícil pra ele ficar com o Foguinho nesse momento. Então, como é que tá sendo? Primeiro me conta como é que tá sendo esses dias aqui pra você, Renato, com esse morador provisório aqui na sua casa. Eu vi, ele é muito carinhoso, né, quer ficar do seu lado, da esposa dele também. Sim, o Foguinho, ele é um animal muito dócil, né, e, bom, tá sendo aprendizado pra gente cuidar dele, né. Ele precisa de muito cuidado especial nesse momento, né, e, enfim, a gente tá fazendo o que pode pra ajudar. Mas é... Porque você mudou a sua rotina, né, agora mesmo, ele falou que daqui a pouco vai levá-lo pra fisioterapia, mudou tudo aqui na sua casa, só pra você abrigá-lo por esse tempo. Sim, a gente precisou adequar a rotina, né, e, enfim, a gente precisa realmente encontrar um lar pra ele melhor, que possa ser mais bem tratado. A gente tá fazendo o que pode, mas reconhece que seria melhor uma residência, um espaço melhor pra ele. E como é que foi no dia? O susto foi muito grande? Foi, encontrei ele bem debilitado, né, e na hora, assim, foi o que a gente pensou, de socorrer ele o mais rápido possível, né. Sim, fizeram, deram toda a ajuda necessária ali, né, gente, ele é muito carinhoso. Olha, Passa, eu vou propor aí um desafio, eu acho que seria muito especial se um telespectador nosso pudesse, né, tivesse condições de adotar o Foguinho, inclusive esse, não se sabia, né, o nome dele, o Renato que deu esse nome pra ele. Eu acho que, quem sabe, até o final do jornal a gente não consegue dar essa ajuda aqui, ó, pra esse cachorrinho tão especial, tão carinhoso. Acredito na força do nosso jornalismo, acredito que, de repente, alguém se interesse, né, em fazer uma adoção saudável, correta, né, responsável. Quem sabe, né, Passa e até o final do jornal a gente consegue fazer com que o Foguinho seja adotado. E depois a gente conta aqui, né, o final, o desfecho dessa história, vou sugerir já aí pra nossa chefia, pra nossa produção, da gente contar, de repente, se um telespectador nosso cuide do Foguinho a partir de agora. O que vocês acham? Eu acho uma ideia maravilhosa. Foguinho é um cachorro muito sensível, querido. Vamos fazer o seguinte, tem o número do Ates que tá aqui embaixo e eu gosto também das redes sociais aqui do Balanço Geral. Quer ver? Como não tem foto do Foguinho ainda, tem essa foto aqui dos três mosqueteiros. Quer ver, ó, bem aqui, ó, nas redes sociais do Balanço Geral. Tá aqui? Consegue colocar aqui? Aqui, ó, essa foto dos três mosqueteiros. Nessa foto é só você ir lá e falar, Passaia, eu quero adotar, nós vamos entrar em contato com você, por favor. Ou então você pode ir direto no Ates, outros assuntos do programa, você pode comentar nessa foto aqui também, que a gente vai conversar, eu leio todos os comentários que chegam aqui. Vamos arrumar um lá pro Foguinho e vai ser telespectador aqui do Balanço Geral. Obrigado pela sensibilidade aí, Paula.